Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E hoje eu quero falar sobre essa expressão cultura de almanac, o que significa, por que a usamos e quem somos em relação a esse tipo de designação. Porque durante muito tempo essa designação teve um caráter pejorativo no meio acadêmico, mas é algo que a gente precisa lidar por causa dos saberes populares. Então, primeiro, vamos explicar o que é um almanac. Os almanacs têm origem no Oriente, quer dizer, naquilo que a Europa considerava Oriente. O nome indica a origem árabe, por causa do prefixo al. E almanacs existem na Europa desde o período medieval. Normalmente, era uma publicação anual que trazia o calendário, mas não apenas o calendário com as datas importantes, mas as informações astronômicas, as fases da lua, períodos em que interessavam aos agricultores e as efemérides principais. Muitas vezes traziam previsões e você tem um vasto leque de almanacs, tanto que, em espanhol, a palavra almanac também significa calendário. No Brasil, eles começaram a circular no período colonial e depois começaram a ser produzidos aqui. Desde 1857, você tem a produção de vários almanacs aqui na província de São Paulo. E a imprensa oficial do Estado fez, na década de 80, essa edição facsimilar do almanac de 1873. Então, o almanac de 1873 vem com todos os municípios da província de São Paulo listados e neles você encontra informações sobre quantos artesãos existem nas cidades, quais são as suas profissões, quantos proprietários, quantos médicos, quantos capitalistas, quantas tavernas, tudo com endereço. E você forma, a partir dessas informações, um mapa sobre a distribuição social da cidade, quer dizer, onde moravam os médicos, onde tinha lojas, onde tinha... Você tem uma ideia de como funcionava o comércio. Você tem um monte de informações. Eles são uma fonte tão rica quanto os relatos dos viajantes. Mas, principalmente, porque você pode cruzar as duas fontes e encontrar informações sobre o perfil das cidades, dos municípios. E os almanacs, eles trazem informações de todos os tipos. E existem almanacs oficiais, como esse, mas existiam almanacs feitos por lojas, por gráficas. Eram algo que fazia parte da vida das pessoas letradas. Por exemplo, durante muito tempo foi costume, entre as pessoas mais pobres, quando nascia um filho, olhar no almanac e ver qual era o santo do dia. E batizar a criança no nome desse santo, quando a criança não tinha um padrinho. Quando a família era muito numerosa e já se havia homenageado o pai, o avô e o padrinho. O santo do dia era uma opção e isso constava do almanac. Então, o almanac reunia todo tipo de informações. Inclusive, aqui em Campinas, nos almanacs que existem sobre a cidade, tem até narrativas de crimes célebres e todo tipo de miudeza. Até informações políticas, informações geográficas. Depende da temática do almanac, depende de quem o produziu, depende de muitas coisas. Mas o almanac, durante muito tempo, foi praticamente uma das únicas leituras que as pessoas tinham. Porque os livros eram raros, eram caros. E os almanacs estavam muito mais ao alcance. Além de trazerem informações úteis. Inclusive, informações incríveis do tipo... Eu peguei um almanac que dizia que o tempo que leva para você cozinhar um ovo é o tempo de rezar uma ave-maria. Então, para você ter um ovo com a gema mole, aquele que você chute o pãozinho, era só colocar para cozinhar e, a partir do momento da fervura, rezar uma ave-maria e depois retirar. É um tipo de informação sobre uma época em que o tempo era contado de maneira diferente. E os calendários não eram tão efêmeros quanto são hoje em dia. E as pessoas não tinham agendas. Então, o almanac trazia, além dessa contagem do tempo oficial e do tempo da colheita e das fases da lua e das constelações no céu, ele trazia informações úteis para as pessoas e curiosidades de todos os tipos. Então, era comum que pessoas que mal eram letradas com acesso ao almanac adquirissem uma bagagem mínima para conversas coloquiais e para deslumbrar outras pessoas com informações interessantes. E é a isso que se chamou, durante muito tempo, cultura de almanac. Porque não é um saber sistêmico. A diferença entre a cultura de almanac e o conhecimento acadêmico é que o conhecimento acadêmico é um conhecimento sistêmico que possui método, organização e que tem um viés teórico. A cultura do almanac é uma cultura de miscelânea, de mistura de informações, de informações esparsas, reunidas a partir da própria idiosincracia do indivíduo. Então, é uma diferença entre um conhecimento construído a partir de método, de teoria, de pesquisa, de ciência e um conhecimento a partir da iniciativa do indivíduo se informar sobre isso ou aquilo. Os próprios almanacs, eles tinham esse formato para atrair mais pessoas. Então, muitas vezes, você vai ver depois almanacs de conhecimentos gerais, mas as editoras exploraram isso durante algum tempo. E aí você tem que as pessoas que têm conhecimento de almanac, elas têm informações aprendidas e decoradas a partir da seleção de outras pessoas. Então, elas vão na informação que elas mais se identificam e decoram essa informação e isso passa a fazer parte do seu repertório. Um fenômeno similar acontecia lá no século XX com as pessoas que faziam palavras cruzadas. E olha, os coquetéis de palavras cruzadas foram uma febre durante muito tempo, quando as pessoas não tinham acesso a outros tipos de entretenimento. Então, a pessoa preenchia para se entreter, para afastar problemas mentais, porque isso era indicado para pessoas já de mais idade, para manter a mente afiada. Então, a partir do momento em que a pessoa já tinha bastante experiência em preencher palavras cruzadas, muitas das definições dadas ali para que você adivinhasse a palavra passavam a fazer parte do repertório e a pessoa apresentava essas informações, às vezes no decorrer de uma conversa, da maneira mais inusitada. Então, a cultura de almanac, a cultura das palavras cruzadas, essa é uma cultura feita de informações colhidas aleatoriamente, em que a pessoa muitas vezes vai ver uma utilidade nessas informações, mas outras vezes elas estão ali para que a pessoa, no final das contas, se sinta inteligente por ter reunido esse tanto de informação, mas que ela não é abordada a partir de contextos de conhecimento, são informações aleatórias, esparsas, são miscelânea. E miscelânea é aquela reunião de coisas aleatórias que muitas vezes sobra depois que você arquivou direitinho cada coisa na sua estante, isso acontece nos arquivos, acontece nas bibliotecas, quando você organizou tematicamente todo o seu acervo, sobre uma porção de coisas desparceiradas, que você reúne num grupo chamado miscelânea. E é assim que funciona a cultura de almanac. E, academicamente, isso foi pejorativo durante muito tempo. Hoje nem se cogita mais, porque não existe muito mais esse tipo de pessoa que se dedique a adquirir essa cultura esparsa e variada. A maior parte das pessoas nem se importa, não tem o hábito de ler enciclopédias, não tem o hábito de ler almanacs, não tem hábitos de leitura, concisos, que proporcionem a aquisição de um conhecimento fora do cotidiano da pessoa. Então, é mais difícil você ver esse tipo de expressão. Mas, durante muito tempo, foi um tipo de comportamento que, nas classes mais baixas, meio que causava um destaque da pessoa. Essa pessoa tinha conhecimento perante seus pares. mas que nos setores acadêmicos e eruditos era até fonte de desprezo, fonte de paternalismo, uma maneira de... Era sempre associado a homens mais velhos, a pessoas que queriam se fazer importantes. É algo que não era bem visto de maneira alguma. Eu estou abordando isso a partir dessa apresentação para dizer que a cultura de almanac é algo que precisamos entender no contexto de produção de conhecimento popular. Não popular num sentido vulgar e pejorativo, mas popular em um sentido de coloquialidade, de algo disseminado, de algo conhecido, de algo que fazia parte do cotidiano das pessoas. Se você conversar com pessoas bem mais velhas, você vai encontrar esse tipo de referência. Então, é importante que se conheça, é importante que se entenda esse fenômeno. E é importante também que você que é pesquisador, que você que é professor, encare o almanac como uma fonte de informações interessantes para entender a mentalidade, o cotidiano, o funcionamento dessa sociedade. Quer dizer, se você está estudando uma determinada época, é importantíssimo. os almanacs estatísticos como esse da província de São Paulo são incríveis no sentido de proporcionar informações sobre os municípios em todos os seus níveis. Quer dizer, você tem um olhar, uma radiografia, um levantamento estatístico de como era um município na província de São Paulo em 1873. O que você poderia encontrar ali, quem eram as pessoas que viviam ali. que você tem uma fonte de pesquisa considerável. Você tem um olhar específico. Seja qual for a finalidade do almanac, você vai entender sobre essa finalidade, essa intencionalidade, qual era a utilidade que isso tinha para o momento em que foi produzido. Isso é importantíssimo. Agora, a cultura de almanac em si é algo que você precisa encarar com um pouco de cuidado. as pessoas que passam a vida reunindo informações aleatórias e que emulam uma cultura que não não é exatamente acadêmica, sistêmica, com método ou com qualquer tipo de relevância para nós, mas que para essas pessoas é relevante. Então, nós temos que ter cuidado ao lidar com elas porque elas existem, elas estão aí e talvez hoje elas não leiam almanac, mas elas têm internet e é aí que elas reúnem as suas informações e que são passíveis de serem manipuladas de uma maneira ou de outra. Todos nós já tivemos a nossa cota. Todo estudante de história já se deparou na fila do banco, na biblioteca, no arquivo ou até no ônibus com algum velhote que, ao saber da nossa área, perguntava você sabe o nome completo da Marquesa de Santos? Eu sei. E para a gente o nome completo da Marquesa de Santos é apenas um dado. É algo que só faz sentido quando encarado dentro de um conhecimento sistêmico. Mas, para essas pessoas, o dado em si é a finalidade. E precisamos ter muito cuidado, eu digo e repito, ao lidar com esse tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, precisamos encontrar uma maneira de demonstrar a essas pessoas que os conhecimentos que elas têm, talvez lhes bastem, mas que não são suficientes para nós, que a nossa maneira de encarar o conhecimento é outra. cultura. Isso tudo não apenas para explicar o termo cultura de almanac, mas, principalmente, para deixar claro que existe essa discrepância entre os saberes populares e os saberes acadêmicos. É uma distância que nós nunca vamos conseguir superar, por mais que divulguemos o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento tem esses aspectos. Nós devemos divulgar? Devemos. Mas não podemos esperar que a população desenvolva uma mentalidade similar à nossa, porque não faz parte dos seus saberes. Então, nós, que temos um escopo muito maior, temos que aprender a dialogar com esses saberes. e não é fácil, é cansativo, mas, se como eu venho desenvolvendo nesse último ano, nós precisamos dialogar e mostrar a validade dos nossos conhecimentos para que não nos eliminem, então, precisamos aprender a nos aproximar desse tipo de saber popular. Então, eu espero que esse vídeo sobre os almanaques, a maneira como as pessoas interagem com eles, e o que significa a cultura de almanaque, tenha ajudado. Ele foi feito com carinho, ele foi feito com cuidado, então, eu espero que vocês aproveitem muito bem. Esse foi mais um vídeo para o canal original, aquele que leva meu nome por extenso, na próxima semana, lá no museu, e na semana seguinte, se tudo der certo, de volta aqui. Eu espero que vocês se cuidem muito, um enorme abraço, e até a próxima!